A Sra. Deputada Odete João Obrigada Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados A promoção das qualificações e do conhecimento dos portugueses sempre foram áreas centrais na agenda política do Partido Socialista É em defesa da aposta na educação e formação de adultos que o projeto de resolução que apresentamos recomenda ao Governo a suspensão imediata do encerramento dos Centros Novas Oportunidades e o reforço da iniciativa Novas Oportunidades No momento em que Portugal enfrenta uma crise económica profunda em que o desemprego atinge valores inimagináveis em que mais de 1,2 milhões de portugueses procuram uma atividade à aposta nas qualificações e no reconhecimento e validação de competências dos cidadãos em geral e dos trabalhadores em particular constitui um dos fatores determinantes para a promoção do crescimento económico para a criação do emprego sustentável e para a qualidade e o aumento dos níveis de empregabilidade Hoje, mais do que nunca, o investimento em educação e formação de adultos deve ser assumido como uma prioridade nas políticas públicas para garantir a estabilidade do nosso futuro coletivo Mas este não é o rumo da maioria que governa o país Este não é o rumo do PSD e do CDS Começaram, ainda em campanha eleitoral, por descredibilizar a iniciativa Novas Oportunidades Agora, sem qualquer avaliação, como tinham prometido E sem qualquer justificação ou fundamentação, como era devido Sem qualquer critério ou estratégia, como também já nos habituaram Destroem o património da educação e formação de adultos O governo, ao encerrar o centro Novas Oportunidades, revela total insensibilidade social E total desprezo, senhores deputados Não apenas pelos portugueses, em processo de certificação de competências Mas também por todos os trabalhadores que nestes centros deram o seu melhor Por todas as instituições que, no seu dia-a-dia, cumpriram as metas definidas e cumpriram os objetivos Com estas medidas, senhoras e senhores deputados O PSD e o CDS contribuem para aumentar o desemprego Diz ANPEFA, mais de 2.400 técnicos e formadores E destraem com total de respeito E demonstram total de respeito pelos formandos e pelos técnicos Inicia uma preocupante desistência relativa à aposta fundamental para o futuro de Portugal E dos portugueses A maioria do PSD e do CDS, a não investir nas qualificações e nas competências dos portugueses Colocam o país de costas viradas para o progresso e o crescimento Disse